Seguinte, vamos falar de moda agora, começar esse programa. E o meu estilista de hoje é o Lino Vila Ventura, que eu particularmente sou fã, acho ele um baita de um estilista, as roupas dele são incríveis. E o mais legal é o que eu estava falando antes. Ele é muito a gênero antes desse termo ser muito falado no mundo da moda. Então as modelagens dele são muito mais guiadas pelo comportamento dos tecidos depois das nervuras criadas, e vocês vão ver isso na passarela, que é um trabalho muito delicado que ele faz no ateliê, do que pensando propriamente para um tipo de corpo ou de outro. Então ele não faz a roupa pensando em homem ou pensando em mulher, ele faz pensando num todo, e isso é muito legal dele, né? E ele até fala, quando eu fazia roupa de homem para homem e roupa de mulher para mulher, ficava tudo meio disparatado. Então não tinha muita noção do que era para quem ali. Isso que é muito legal dele, né? Nesse outono e inverno de 2016, ele fez um trabalho muito legal, que tem bordado, tem aplicação de couro de cobra, entre um desenho e outro que você vai ver ali nas estampas. Enfim, é uma roupa para ver. De longe, o Lino Vila Ventura tem um alto teor performático na passarela, então isso conta muito na hora de vender. E vender não é vender ali na hora para você pagar a roupa, mas ele vende a marca, ele vende o estilo dele, ele vende a grife, Lino Vila Ventura, dessa maneira. Vamos conferir então o desfile de hoje da coleção Outono e Inverno 2016, do grande Lino Vila Ventura. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Só tem que trabalhar bem, fazer bem e fazer um trabalho legal. Esse foi então o Lino Vila Aventura, um desfile muito bonito. E eu acho legal, nesse destino do Lino, a gente consegue ver uma coisa que eu sempre falo aqui no programa, que é a maneira dele mostrar o que vai ser tendência na grife dele na coleção Outono e Inverno 2016, por exemplo. Obviamente quando ele faz o destino do verão, enfim. Mas é o que ele mostra na passarela. E não necessariamente o que a gente vê na passarela, algumas roupas muito grandes, alguns looks mais, enfim, bufantes. A gente viu umas roupas mais bufantes no começo, né? Não necessariamente aquilo vai ser usado por alguém nas ruas, ou enfim, se você quiser usar também, pode usar, sem problema nenhum. Mas o que ele mostra ali são as maneiras como ele trabalha com o tecido, as estampas que ele vai usar. Então tudo isso é que é mostrado numa passarela de destino. E as pessoas não entendem às vezes, né? Porque o desfile de moda geralmente tem essa missão de ser muito mais teatral e de vender o que a grife ou o estilista quer mostrar, do que propriamente você usar essa roupa que você estava usando. Quando você vai a um desfile de shopping, quando você vai a um desfile, enfim, há alguns desfiles de shoppings e desfiles em outros locais, que você vai para ver a roupa que você vai usar no dia a dia. Na São Paulo Fashion Week, não. Quando você vê um desfile desse, é porque você está vendo a tendência, as estampas, os tecidos que vão ser usados na próxima coleção do estilista. Obrigado.